Tu fica enrolando o agiota Para com isso meu filho Que ele não é idiota E já tá esperto com isso Final de semana tu ostenta E o dinheiro tu não paga Oi, vai receber uma cartinha Vai entender a jogada Vai receber a cartinha Vai entender a jogada É melhor fazer o Pix Pra não cair na cilada Pix, Pix no HG6 weiß, Pix no HG6 Pix no HG6 Oi, Pix no HG6 Pix no HG6 Pix no HG6 Oi Vai cá loteiro, segue o esquema Se tu receber a cartinha é que tu tá com problema Vai cá loteiro, segue o esquema Se tu receber a cartinha é que tu tá com problema Aceita cheque, não, cartão de crédito, não É só o Pix, essa é a transação Oi, cartão de crédito, não Aceita cheque, não, é só o Pix, essa é a transação Pix, Pix no Road Six, Pix no Road Six Pix no Road Six, Pix no Road Six Pix no Road Six, Pix no Road Six